Misericórdia? Pra você sem uma? Soltangue espirrando e ossos quebrados! Grit para eu morrer! Petiscos suculentos! Misericórdia? Petiscos suculentos! Petiscos suculentos! Misericórdia? Agora vocês são mais presas! Misericórdia? Misericórdia? Quem morrer de bom? Misericórdia? Tchau, tchau. Tchau. Está fora de alcance. Corram, corram, ratinhos. Então vocês não têm medo de aranjo, não é? Crete para eu ou filho? Fetiscos suculentos. Tchau. 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 Obrigado.